Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo do jogo de ontem do Fluminense 0, Corinthians também 0. Um jogo ruim, um jogo amarrado, que refletiu o porquê das duas equipes estarem nessa situação. O Corinthians agora se prepara para o jogo da Sul-Americana. O jogo desse contra o Fluminense teve a defesa do goleiro Gussouza, um gol anulado do Corinthians com o Charles. No mais, pouco criativo, um time que não conseguiu mostrar o seu bom futebol e deveria ter dentro de campo. Então, o Corinthians sai provisoriamente da zona do rebaixamento e agora se prepara para a Sul-Americana. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu!